Salve família, bem vindos ao canal favorito do Piripai, só que não. Rapaziada, vamos estar reagindo ao vibe... É vibe o que? É vibe king, rapaziada. Vibe king, tá muito alto aqui. Eu tô cheio de preguiça, mano, porque vibe king, né? E mano, escuta esse barulho de estreia, família. Escuta o barulho de estreia. Mano, vamos só ficar esperando, ou eu corto, sei lá. Aí cinco segundos, pô. Vamos lá, rapaziada. Três, dois, um... Play! Bora familiar, bora familiar. Biquíni. Ponte beck. Vem. Vem. E não, não vou deixar de lutar, eu não vou deixar de vencer, eu prometi. Quem eu amo, eu vou defender, meu dever é proteger. E não importa quem tentar, eu escolhi. Ah, alerti. Preguiça, vive em mim. E ela me chama de king. Rei das fatos, eu sou sim. Ursula, caiu bem calmin. Sete picadas, eu te lançar. E não, não parece um bom rosto, né? Eu já te ligam pra nada. Só um brudinho. Essa lança te é certa. Se invade minha floresta. Eu que protejo ela. E a paz do seu beijo. Eu sei, te errei. Mas anjo, sou rei. Confesso, já pequena. Mas se te me formei. Eu juro, eu era feliz. Só que tudo foi mudando. Help, bro. Não quis me ouvir. Fui pro mundo dos humanos. E eu passei pela lua. Eu procurei ganhar. Naquela noite escura. Suas asas cortaram. E eu fui atacado. E perdi minha memória. Tento me lembrar e nada. Doro o que eu faço agora. Banheiro do reino das fatas. Sei que minha floresta chora. Sinto que eu perdi minha alma. Esse caminho sem volta. Desmotivado, eu pensava reflexivo. Eu não lembro do meu passado. E de ano, eu me encontro. Os meus dias melhoraram. Voltava a me sentir vivo. E esse sentimento. Mas o afogo se dissipou. E eu me apaixonei. Paixão, amei. Yeah, I say. Yeah, my baby. Agora eu lembrei. Dia que foi você que me mudou. E desde então. Eu não sou. Mais alequim. Minha nova identidade. Rei das fradas. Isso que perfura o seu corpo imortal. Qual o afelo seu espiritual. E eu sou velha tal. Imagina em potencial. Me alança, tirando o conto no bolo. Eu acerto a rapaz de ferro e um cavaleiro. Sou capaz de destruir um rap. Sem achar estivo, confesso, fraco mesmo. Mas se eu tô com ela, não dá nem pro cheiro. Se somos acusados, nos bebem perdão. Dos meus amigos, eu sou a proteção. Eu tô flutuando, sempre levitando. O mundo é mesmo. Não vou deixar de lutar. Eu não vou deixar de vencer. Eu prometi. Quem eu amo, eu vou defender. Meu dever é proteger. Não importa quem tentar. Eu escolhi, eu escolhi. Ah, Alerkin. Preguiçada. Dive em mim. E ela me chama de Kim. Rei das fradas. Eu sou sim. Urso na cara. Bem calmin. Sete bem caras. Eu te lança sagrada. Acha se ligou pra nada. Só brudinho. Enfim, família. Acabou, né? Mano. Eu encontrei o segredo da dieta. É o ralequim, mano. Do nada ele virou magro, tá ligado? É só colar com o ralequim que tu... É um poder essa porra, eu acho. É um poder. Mano, apesar que ele era bem mais preguiçoso, mano. Acho que ele vive no corre. E mano, e aí? O que você achou do rap do ralequim? Cara, falar pra tu. Não esperava muito nada não, viado. Muito bom, velho. Não esperava nada não, mano. Cara, eu achei que ele mudou de flow. Achei muito top. Cara, é muito bravo, muito bravo. As mudanças de flow dele. Cara, mas eu não achei... Você sempre me colocava pra ver uns rap triste assim, às vezes, né? Eu vou ter que parar. Nem coloca alguma coisa animada. Não, não previa. Não previa. Como eu cheguei em canto, tá ligado? Mas, mano, cara, eu achei que não foi melhor do que os canolias, mano. Porque os canolias é o meu personagem favorito. Ele tem aquela fanbase. Enfim, família. E aí, comente aí, mano. Qual a sua opinião sobre o vibe ralequim? E, cara, se você quer emagrecer, cola com o ralequim, rapaz. Valeu, falou. Se você curtiu esse react, mano, se inscreve no canal. Tamo com a meta de 6k até fevereiro. Valeu, falou, nós.